Um motorista, ainda falando de pedágio, um motorista usuário da rodovia BR365, que fica entre Patrocínio e Uberlândia, gravou um vídeo em que reclama do valor do pedágio. No vídeo, ele mostra a péssima condição da rodovia, mesmo com a tarifa de R$ 12,70 para veículos de passeio. Os motoristas precisam ter atenção para desviar de buracos ao longo da maior parte desta rodovia. Confira. Pedágio de Uberlândia a Patos, R$ 12,70. Olha a estrada que eles oferecem para a gente aqui. A praça de pedágio está logo ali. Aqui, você sai do pedágio, olha aqui, como é que já está a estrada. Não tem cabimento a coisa dessa não, hein? Cobrar para uma coisa que eles não oferecem, uma estrada de qualidade, uma pista simples e toda esburacada desse jeito.